Hoje, nós vamos continuar com a série Recalculando. Quem tem sido impactado pela série Recalculando, dá um tchauzinho aqui. Quem já tem colhido as bênçãos de colocar em prática os nossos ensinamentos, ensinamentos da palavra, graças a Deus. E nós na série Recalculando temos aprendido como retomar o controle de nossas vidas, recalculando-a e recalculando a nossa rota por meio de boas decisões. Aprendendo que não são as condições que determinam as nossas vidas, mas são as escolhas que fazemos durante o percurso, durante esse caminho. No primeiro dia, aprendemos os hábitos do sábio, buscar conhecimento, o primeiro deles. Baseado em Provérbios 4, 7, onde diz, o conselho da sabedoria é busque sabedoria e faça todo o possível para ter entendimento. Nós também aprendemos nesse primeiro dia, aguardar ao temor, quando fomos motivados pelo versículo que diz, o temor ao Senhor é o princípio da... Gente, participa comigo, eu não me senti tão só, tá? O temor do Senhor é o princípio da... Obrigado. E o terceiro ponto, quando falávamos de sabedoria, era que o sábio procura o conselho, porque onde não existe o conselho, os planos fracassam, na multidão de conselhos há sabedoria. Na segunda parte do Recalculando, nós vimos a importância de lidar diligentemente com o precioso recurso do tempo. Nós aprendemos que o diligente faz com constância aquilo que o preguiçoso faz raramente. Nós entendemos que o valor dos pequenos e constantes investimentos em áreas relevantes das nossas vidas é incalculável, é imensurável. Aprendemos que pequenos ajustes culminam em grandes, em tremendas consequências, que a constância é muito mais importante do que a velocidade. Afinal de contas, como disse Confúcio, o chinês, transporte um punhado de areia todos os dias e em alguns dias você terá construído uma montanha. Nós aprendemos sobre diligência com relação ao tempo, não precisa de pressa, não precisa sair correndo, toma cuidado, faz direito. E na terceira parte do Recalculando, quem esteve aqui domingo passado? Quem? Uau! Nós aprendemos sobre prudência e eu preciso abrir um parêntese, me dê licença. Quem não estava aqui tinha um veículo automotivo de quatro rodas sobre essa plataforma. Essa videira é uma igreja realmente improvável. E aí essa semana passou aí em alguns grupos do WhatsApp o seguinte depoimento, meu Deus, essa videira bota um ringue no palco, essa videira bota um carro no palco, eu mal posso esperar para o que vai acontecer no Natal. Entendemos a importância de ver além, de ver adiante, além do aqui e do agora, de enxergar do que nos aguarda mais à frente. E nós fomos provocados com a seguinte pergunta, para qual destino as minhas escolhas estão me conduzindo? Há um grande problema nas nossas vidas enquanto seres humanos, infelizmente, estamos muito poucos preocupados, muito pouco preocupados com o que há de vir. Nós estamos muito ansiosos para resolver o hoje, para tratar do aqui e do agora, e esquecemos que o cuidado com os nossos filhos hoje, fará com que eles cuidem de nós amanhã. fará com que a economia hoje, faça com que nós tenhamos bastante no futuro, para nós e para ajudar os outros. Nós não pensamos que o que comemos hoje, pode causar sérios efeitos nas nossas vidas no futuro. Essa semana eu vi um rapaz ser preso, se debatendo, recusando aquela situação, que no passado ele sequer se importou com aquilo. Eu imagino aquele rapaz, pela misericórdia de Deus, fazendo aquilo que ele sabia que não era prudente, sem imaginar que um dia aquilo seria descoberto, porque Deus descobre aquilo que está em trevas, porque nele habita a luz. Meu Deus, como nós precisamos ser prudentes, a prudência nos livra de grandes problemas. E o João Vitor disse que nós precisamos estar atentos aos sinais de perigo, porque é uma condição imprescindível, para que nós tenhamos um bom futuro, para que nós caminhemos no futuro que agrada a Deus, que Deus tem para nós. Hoje nós estamos na quarta parte da série, recalculando, e eu vou falar sobre o caminho do justo. Já falamos sobre sabedoria, sobre diligência, sobre prudência, e hoje, também inspirado pelo livro de provérbios, também inspirado pela palavra de Deus, a nossa intenção como igreja, é fazer com que você saia daqui, ainda mais justo do que é, se assim o é, ou então, se você não é, que você decida hoje caminhar com justiça. Diga, eu sou justo. Acredite, diga, eu sou justo. A palavra de Deus diz em provérbios 4,18, A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, provérbios 4,18. A vereda, o caminho, a estrada, e eu acho extremamente interessante, uma coisa nesse verso, a alvorada, ela sucede a escuridão, e o que é mais curioso, é que em algumas partes da Bíblia, a escuridão está relacionada, a um lugar que nós não devemos estar, e por que não dizer, a um lugar que muitas vezes, nós não queremos estar. Depois da escuridão, vem a claridade, vem a alvorada, em Salmos 35, diz, o choro pode durar, mas a alegria vem na alvorada, na amanhecer, no amanhecer, Salmo 91,5 diz, não temeremos o pavor da noite, primeiro, segundo Coríntios 6,14 diz, não há comunhão das trevas com a luz, eu já precisei dirigir algumas vezes, à noite, viajando, na vereda, no caminho, na estrada, e quão aliviante é, se é que existe essa palavra, ver, que o dia clareou, quão tranquilo, é poder enxergar, o dia, a claridade, alvorada, sem se preocupar, com os carros, com os faróis, talvez hoje, você chegou aqui, num processo escuro, numa tremenda, escuridão, mas se você entender, sobre justiça, se você entender, sobre o justo, você vai entender, que o caminho, do justo, o seu caminho, ele clareia, e clareia, cada vez mais, há uma promessa, para o justo, o caminho dele, é como o amanhecer, e cada dia, que passa a sua luz, é mais forte, diga, eu sou justo, acredite nisso, diga, eu sou justo, e quando esse trecho, diz que cada vez, clareia mais, eu entendo, que é uma questão, de progresso, que ser justo, é um caminho, crescente, é um caminho, ascendente, é claro, temos momentos ruins, é óbvio, temos picos, e temos vales, mas os picos, são momentos, de celebração, e os vales, são oportunidades, de aprendizado, é óbvio, que esse caminho, tem picos, tem vales, mas o relevo, ele não impede, que você progrida, constantemente, num crescido, desculpe, num crescimento contínuo, de fé em fé, de glória em glória, porque o justo, desfruta, de um favor, divino, um favor divino, por que não dizer, uma grande vantagem, o que é que eu ganho, Rondinelli, em ser justo, olha, Salmos 1,6, diz, pois o Senhor, aprova o caminho, dos justos, mas o caminho, dos ímpios, leva a destruição, eu sou conduzido, a te dizer o seguinte, sabe esses passos, que você quer dar, sabe essa ideia, que você quer colocar, em prática, sabe essa decisão, que você sabe, que é a melhor, mas o medo, tem te impedido, de agir, você só precisa, ser justo, porque é uma promessa divina, há um favor divino, o salmista diz, que o caminho, do justo, é aprovado, por Deus, qualquer caminho, desde que seja bom, desde que seja perfeito, desde que faça o bem, desde que seja agradável, e por si só, isso poderia ser, a única vantagem, que eu menciono a você, já pensou, eu vou ser justo, e todos os meus caminhos, serão aprovados, por Deus, mas eu ainda, quero te dizer uma coisa, em provérbios 10, 7, Salomão diz, que a memória, deixada pelos justos, será uma bênção, mas o nome, dos ímpios, apodrecerá, todos, estamos escrevendo, uma história, e aí, fica o questionamento, você escreve, uma história, de exemplo, ou uma história, de advertência, que história, você está deixando, a nossa história, a minha história, a sua história, ela inspira os outros, a serem melhores, ou inspiram os outros, a cada dia mais, se afundarem na areia, seja lá do que for, que história, você está construindo, e eu provoco a sua vida, eu provoco o seu pensamento, te perguntando, se você deixasse desistir hoje, que falta você faria, que falta você faria, amanhã no seu trabalho, quando você, não chegasse lá, será que as pessoas, iam celebrar, dar aquele, ufa, graças a Deus, morreu, você sabe, o que eu estou falando, a tua presença, é desejada, ou ela é preterida, e eu te pergunto outra coisa, quando você se for, você vai, ou você fica, porque tem muita gente morrendo, e indo, e três dias depois, já ninguém lembra mais quem é, mas tem muita gente que vai, mas fica, fica pela história que deixou, fica pelo legado que construiu, fica, porque influenciou positivamente, a vida de alguém, qual história você está escrevendo, qual história você quer contar no final, e quando for o seu último dia, naturalmente você não vai ver isso, mas você pode enquanto vivo, refletir sobre você, deitado no seu caixão, o que as pessoas vão falar de você, é uma coisa pessoal, é uma coisa do justo, é uma coisa que importa, a mim e a você, a memória deixada pelo justo, será uma bênção, a sua história produz um legado inspirador, ou não, se nós queremos, que esses caminhos sejam brilhantes, que eles sejam aprovados por Deus, nós precisamos aprender alguma coisa com os justos, e a proposta, desse momento, é fazer você refletir sobre, três práticas, que um justo tem, a primeira delas, antes de dizer a primeira delas, eu preciso dizer uma coisa, essas práticas, não são da nossa cabeça, não é ideia nossa, não foi a videira, que decidiu isso, elas são práticas, que estão na palavra de Deus, diga comigo, o justo é íntegro, em sua conduta, agora diga, eu sou íntegro, na minha conduta, provérbios 27, diz, o justo anda, na sua integridade, felizes lhe são, os filhos, depois dele, o justo tem como característica, andar em integridade, constantemente, ser íntegro, não é uma atitude pontual, não é uma questão de, eu farei isso agora, é um estilo de vida, é a vida de segunda a sábado, além do domingo, é uma forma, de se conduzir no mundo, a palavra integridade, ela vem do latim, que significa inteiro, que significa, não é particionado, não se divide, não são dois elementos, não são duas versões, não são duas caras, é uma pessoa apenas, é óbvio, que uma pessoa apenas, tem momentos de tristeza, sim, tem vales, como eu disse, é óbvio, que momentos de alegria, surgem na vida, dessas pessoas íntegras, mas quantas pessoas você é, quantas pessoas você é, quantas máscaras você veste do trabalho, a máscara da casa, a máscara da igreja, o justo ele é íntegro, ele é inteiro, ele é pleno, ele é completo, e é isso que eu quero para mim, e para a sua vida, o verdadeiro teste, para a integridade, não é quem somos em público, mas sim quem somos no privado, integridade é portanto, presta atenção nisso, colocar o certo, acima do conveniente, quando ninguém está olhando, integridade é buscar o que honra a Deus, sem você precisar ser forçado por isso, integridade é ser honesto com os detalhes que ninguém supervisiona, integridade é a motivação por detrás da ação, é o sentimento por detrás da escolha, é o pensamento por detrás da palavra, agora tem uma coisa sobre integridade, que mexe comigo, é uma coisa solitária, é uma coisa que só diz respeito a mim, porque se você recebe um troco a mais e devolve, você está sendo íntegro, mas não convém que um justo diga, olha eu devolvi o troco a mais, porque se você conserta um carro antes de vendê-lo, você está sendo íntegro, e não convém que um justo diga, olha eu consertei o carro para não te entregar, entregar quebrado, estou com problemas com R, não sei porquê, estenda a mão para cá, estenda a mão para mim e diga, libera o R na vida dele, amém, falávamos de quem anteriormente? Integridade é quando as tuas palavras se encontram com as suas atitudes, e nesse silêncio de ser íntegro, de ser desconhecido, de não ser aplaudido, de não ser reconhecido, eu quero te dizer, os que há, aconteceu alguma coisa errada aqui? pensei que tinha rasgado a calça, está tudo bem, porque eu sou caricato, mas eu vou mudar na minha vida, vamos lá, integridade é uma coisa silenciosa, perdi a seriedade da coisa, os que aceitam o silêncio da integridade, são os melhores qualificados, para lidar com o aplauso da popularidade, e ainda que não haja aplauso da popularidade, Jesus te aplaude, eu imagino você sendo íntegro, você sendo íntegra, e Jesus no trono se levantando, você sendo íntegro, ninguém vê, mas Jesus... Gente, primeira vez, dá um desconto, fica sério agora, no mundo da imagem, você não precisa dos likes, no Facebook, no Instagram, você precisa dos likes, de Jesus, Ele está curtindo direto, a tua integridade, a tua justiça, a tua retidão, interessante, nesse mundo de imagens, poucas vezes, ou nenhuma vez, você vai ver alguém publicar uma foto, na rodoviária, engenheiro João Tomé, partiu a bombaça, dificilmente, você vai ver alguém publicar a foto, de um macarrão instantâneo, e dizer assim, é o que tem para hoje, dificilmente, dificilmente, você vai colocar, terminal do papicu, hoje lotado, aí você pode dizer, por conta dos ladrões, é não, é porque nós estamos preocupados, com a nossa imagem, diante dos homens, em vez de nos preocuparmos, com a nossa imagem, diante de Deus, essa vida é passageira, gente, nós somos peregrinos, isso aqui não é para a gente, não, vamos ser felizes, justos, íntegros, diga, eu sou justo, eu sou íntegro, são nas pequenas coisas, nos lugares solitários, que provamos ser capazes, de grandes coisas, nossas sociedades, que é obcecada, pela imagem, e pouco dedicada, à integridade, mas dentro desse contexto, o que faz alguém, trilhar a vereda do justo, não é a imagem que tem, e sim, a integridade que desenvolve, a partir de hoje, decida diariamente, cuidar da sua integridade, o que você pensa, sobre os outros, no seu íntimo, o que você pensa, o que você compartilha, eu imaginei, que haveria um lugar seguro, para falar mal dos outros, o nome desse lugar seguro, na minha concepção, era casamento, porque no meu casamento, eu posso falar mal, de quem eu quiser, porque a minha esposa, conhece a podridão, do meu coração, mas essa palavra, me confrontou, que integridade, me faz ficar calado, e eu te incentivo, a deixar de pedir oração, pelas pessoas, quando a intenção, do seu coração, é fazer fofoca, seja íntegro, seja íntegra, seja justo, e a pergunta que fica é, se isso que eu estou fazendo, quando, no secreto, viesse a público, honraria a Deus, ou abriria, a minha gaveta, de desculpas, o segundo ponto, a segunda prática, é o justo, fala, o que gera, a vida, diga isso, o justo, fala o que gera a vida, diga, eu falo, que gera a vida, o provérbio 10, 11, diz que a boca do justo, é fonte de vida, mas a boca dos ímpios, abriga a violência, o que que nós estamos falando, e mais, o que que essas palavras, estão produzindo, na nossa vida, na vida dos outros, eu tenho a impressão, de que se nós, conseguíssemos gravar, tudo o que falamos, durante um dia inteiro, ao escutar essa gravação, nós teríamos nojo, de nós mesmos, porque nós, emprestamos, as nossas bocas, para falar, ditados populares, que não agradam a Deus, e que não fazem bem, a sua vida, não há nada tão ruim, que não possa piorar, quem está no inferno, abraça o capeta, e a gente ri, perdão gente, não ria disso, isso é tolice, isso é tolice, não há como haver, vida abundante, onde há palavras, de ingratidão, ei, para, de olhar, para o que você não tem, e começa, a olhar, para quem não tem, porque muitas vezes, o pouco, que você diz ter, é o muito, que alguém, precisa ter, e você está, negligenciando isso, com a tua boca, dizendo que a tua casa, é ruim, é feia, o teu carro não presta, o teu celular, é de última geração, é de primeira geração, ou é de última, mas quebrou o visor, para com isso, para de murmurar, sabe de uma coisa, está reclamando, resolve, está reclamando, resolve, se não dá, para resolver, esqueci, resolve, se não dá, para resolver, suma, é melhor, do que ficar reclamando, agora tem uma coisa, se você não pode, se você não pode, sumir, aceita, que dói menos, é, é, é uma brincadeirinha, sabe, é uma frasezinha, de rede social, mas fica calado, para de reclamar, para de reclamar, e outra coisa, para de falar maldição, para de se maldizer, para de se maldizer, nós cometemos, como cristão, um desvio, um pequeno erro, um ato falho, quando nós falamos, de Adão, a primeira coisa, e talvez a única coisa, que nós lembramos, é que Adão errou, é que Adão, foi o homem, que introduziu, o pecado no mundo, mas nós esquecemos, que em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, depois que Deus, fez todas as coisas, ele viu, que tudo, que ele tinha feito, era bom, ele fez você, ele fez a mim, portanto, eu e você, somos bons, você não é um plano, que deu errado, você, é bom, abandona, essa natureza, adânica, que diz, existe esse nome, existe? essa natureza, de Adão, que diz, que você não é bom, para de se maldizer, volta para mim, para de dizer, que você é feia, para de dizer, que você é velho, para de dizer, que você é gordo, para de dizer, que o seu cabelo, é desgrenhado, para de dizer, que você não tem roupa, para de dizer, que você não consegue, para de dizer, que você não pode, para de amaldiçoar, a tua vida, porque você é bom, você é bom, não sou eu, que estou dizendo, foi o teu criador, que fez, e a proposta dele, era fazer a mim, a você igual a ele, ele não faria, qualquer coisa, isso que você diz, é maldição, que você joga, na sua vida, cala a tua boca, abre a boca, para falar, o que é para ser falado, eu descobri, uma coisa interessante, que talvez, modifique a vida de vocês, quando eu falo, eu escuto, isso não é tão simples, quanto parece, preste atenção, é possível, que alguém aqui, nesse auditório, alguém aqui na videira, uma vez na vida, foi criticado, alguém, alguém proferiu, uma crítica em você, você ouviu, deixa eu te dizer, o que é que acontece, quando alguém emite, um som, que você ouve, acessa o teu cérebro, pela medula espial, espinhal, para, no sistema límbico, no sistema límbico, é onde, produz, cria, os teus sentimentos, as tuas emoções, provavelmente, essa crítica, ela entrou, e aqui, você entendeu, que não tinha mais capacidade, de fazer isso, e aí, quando chega, no córtex frontal, no racional, quando chega, no racional, você diz, que você não é, aquilo que você é, ou que não é, o que não é, se é que você entendeu, fato é, que quando você fala, quando você se maldiz, você se ouve, e esse processo acontece, de tal forma, que você critica, a sua própria vida, para com isso, deve ter sido, por isso, que Jesus, lá em Mateus, disse assim, o que entra, na boca, não é o que contamina, mas o que contamina, é o que? Porque quando eu falo, eu escuto, esse processo acontece, eu paraliso, a minha vida, assim como, o apóstolo Tiago, fez questão, de dizer lá, em Tiago 3, verso 2, todos tropeçamos, de muitas maneiras, se alguém, não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também, capaz de dominar, todo o seu corpo, o verso 3, ele compara a língua, ao freio de um cavalo, as rédeas, o freio do cavalo, quando você puxa, o que o cavalo faz? Para, a tua língua, faz com que você, ande, ou com que você pare, o verso 4, Tiago, compara a língua, ao leme de um barco, o leme que define, o curso, da nossa jornada, que diz, se nós vamos para a direita, ou para a esquerda, e hoje pela manhã, o João Vitor, falou sobre a bússola, que para você, seguir um caminho, baseado na bússola, ela tem que estar, muito bem calibrada, porque se ela, der um grau, de diferença, a poucos metros, não vai fazer, tanta diferença, mas quando você, andar 10 quilômetros, você vai perceber, que você está, mais perdido, do que cachorro, que caiu de mudança, a língua, é um leme, tão pequeno, mas que faz, tanta diferença, no verso 5, ele compara a língua, a uma fagulha, que destrói, rapidamente, o que levou anos, para ser construído, quantos relacionamentos, que levaram anos, para ser construídos, foram destruídos, por uma palavra, porque você não soube, controlar a sua língua, porque você não entendia, o que era ser justo, mas hoje você vai entender, isso vai ser diferente, então deixa eu te dizer uma coisa, marido, esposa, para de falar, que vai se separar, muda, investe no teu casamento, namorado, namorada, se um ou outro, fica dizendo, ah, então vamos acabar, então acaba mesmo, manda pastar, está falando besteira, paga pela palavra, é assim mesmo, pai, mãe, para de maldizer, os teus filhos, dizendo que eles não estudam, que eles não prestam, que eles serão vagabundos, que vai tirar de escola particular, e botar na pública, se eles não estudarem, faz o seguinte, primeiro mostra para o teu filho, quem é Jesus, através da tua vida, faça com que ele entenda isso, e aí quando ele entender isso, que ele vê que Jesus tem sentido, aí você convida o seu filho, para vir para o A13, aí vai ver o que acontece aqui, não pelo poder de uma igreja, não pelo poder de um departamento, mas pelo poder de Jesus, através da vida de jovens, que conseguiram mudar, para pessoas que são insensatas, no seu falar, João 10,10 diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas tem muita gente, ajudando o diabo, a fazer isso, com a sua própria boca, facilitando o trabalho do rapaz, provérbios 18,21 diz, a morte e a vida, estão no poder da língua, portanto, use bem as suas palavras, e você será recompensado, Efésios 4,29 diz, nenhuma palavra, torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil, para edificar os outros, o que for útil, o que você vai falar, é útil, edifica alguém, ajuda, contribui, então fala, se não é, cala, seja honesto, com você mesmo, o que você tem falado, e o que você tem produzido, na sua vida, através da sua boca, terceira prática, e última, o justo depende de Deus, diga, o justo depende de Deus, diga, eu dependo de Deus, nós precisamos hoje, se ainda não entendemos, entender a diferença, entre dependência, e necessidade, provérbios 18,10 diz, que o nome do Senhor, é uma torre forte, e os justos, correm para ela, porque lá estão seguros, o justo, corre para Deus, quando tudo está bem, ele corre para Deus, quando tudo não está bem, ele glorifica a Deus, e continua correndo para Ele, porque é em Deus, que você pode, que eu posso buscar refúgio, o justo tem uma vida, dependendo de Deus, o justo sabe, que é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, quantas coisas estão paradas na sua vida, porque você está dependendo de outro homem, porque você está dependendo de outra mulher, de outra pessoa, de outro ser humano, depende de Deus, em 1 Coríntios 3, os apóstolos ali, estão discutindo coisas relacionadas a inveja, ou a importância, porque eu vim de Paulo, porque eu vim de Apolo, e Paulo no meio dessa história, diz no verso 7, não importa quem planta, nem quem rega, porque é Deus, que dá o crescimento, talvez você chegou aqui cansado, de tanto querer dar o fruto, de tanto querer mostrar o resultado, de tanto querer dar a satisfação, ei meu irmão, ei minha irmã, o segredo do fruto, é a permanência na videira, e a videira é Jesus, permanência, para de se preocupar com isso, se volta na dependência de Deus, e eu tenho certeza, que o caminho, vai se iluminar, a tua frente, você valoriza a presença de Deus, você tem valorizado, a presença de Deus, Salmo 91, 1, eu vou ler de 1 a 5, se puder colocar aqui, eu agradeço, Salmo 91, verso 1, diz o seguinte, aquele que habita, no abrigo do Altíssimo, ei, aquele que habita, não é aquele que visita, é aquele que habita, é aquele que mora lá, não é aquele que passa lá, apenas para saciar uma fome, não é aquele que passa apenas, para pedir uma roupa, não é aquele que passa apenas, para pedir água, ele habita, ele tem uma cama, ele tem um quarto, lá na hora da felicidade, e na hora da tristeza, aquele que habita, no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra, onipotente, do Todo Poderoso, como cantamos aqui, pode dizer ao Senhor, verso 2, tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, ele o livrará, verso 3, do laço do caçador, e do veneno mortal, ele o cobrirá, com as suas penas, e sob as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele, será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, sabe porquê? Porque você é justo, e o caminho do justo não é escuro, ilumina como a vorada, a cada dia mais, você vai poder enxergar adiante, você vai poder caminhar seguro, porque você não teme a escuridão, como ser justo, só existe uma forma, uma vez que eu disse, que não depende de nós, não depende de você, você precisa entender, quem é o justo juiz na sua vida, essa parte do recalculando de hoje, é para te fazer um convite, sai daqui querendo ser justo, abre uma porta, e permite a entrada, daquele que vai fazer você íntegro, daquele que vai fazer você conduzir as suas palavras, e abençoar a sua vida, daquele que vai fazer você totalmente dependente dele, e afinal a sua vida e vai fazer você mais Kontakt.